E aí galera do Tec, trazendo hoje pra vocês em mãos o LGX Power 2016. Muita gente vai pensar, meu, trazendo um celular velho aqui no canal? Não, é isso que eu tô querendo trazer pra vocês. Eu tô querendo mostrar pra vocês um celular que atualmente está custando menos de 600 reais, 600, menos de 600 reais, e é um bom smartphone. É sim, é um bom smartphone, um smartphone que, por esse preço, menos de 600 reais, com uma bateria de 4.100 mAh e um conjunto considerado básico, é claro, é um smartphone de entrada, né gente? É um smartphone pra você entrar no mundo dos smartphones. Tô dando uma informação e trazendo pra vocês aqui um vídeo pra mostrar o LGX Power, que você vai encontrar em algumas lojas, em promoção agora, sim, um ano quase depois do lançamento dele, você vai encontrar esse smartphone por esse preço, na faixa de 600 reais, menos até do que 600 reais. Olha aí, é um smartphone com 2GB de RAM, é um smartphone que tem um processamento considerado até médio, não é um smartphone ruim, não, é um smartphone bom, é um smartphone ágil, você vai ter com ele uma bela bateria e uma opção barata aí pra você que tá procurando um smartphone, mas não quer gastar muito com ele. Ele é um smartphone bonito, viu gente? É um smartphone que tem um conjunto muito bacana, chama atenção. É um Android 6.0, ainda é um Android defasado, já estamos recebendo um Android 8 no uso teu do dia a dia, essas novas utilizações do Android, às vezes não vão refrescar muito, mesmo porque a LG mexe bastante nos seus smartphones e oferecem um pacote bem bacana, bem básico, mas bem bacana. Altura 14.8x7.4, é uma tela de 5,3 polegadas, uma tela boa, leve gente, o smartphone é leve, 139 gramas, você nem sente, às vezes, que ele tá no teu bolso. Tem uma tela IPS, LCD, uma resolução boa também, 1280x720, né, resolução HD, MediaTek 6735, um processador quad-core 1.3, Cortex-A53, e, como sendo um quad-core, ele tem uma boa velocidade, 1.3 não é uma velocidade ruim, é uma Mali T720 para jogos, vai rodar aí boa parte dos joguinhos que você tem na Play Store, claro, os mais pesados vão ter dificuldade, mas ele tem 2 GB de RAM e, claro, que como o Android exige muito de RAM, os 2 GB vão dar conta, vão, mas nos jogos mais pesados ele vai dar uma travadinha. Tem 16 GB de memória interna e você pode ver aí que a câmera dele não é ruim, é uma câmera rápida, tem também uma câmera traseira de 13 megapixels e uma câmera frontal de 5 megapixels. A câmera traseira tem um flash LED, a câmera frontal não tem flash, faz vídeos em HD, que também é bom, tem autofoco, tem geomarcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama, ele tem um bom conjunto de câmeras também, tem, claro, entrada para fone de ouvido, Wi-Fi BGIN, tem também Wi-Fi Direct, Hotspot, tem o AGPS, GPS GLONASS, não tem NFC, mas tem o Rádio FM, também não tem TV digital, você pode ver o conjunto dele, o microfone em cima, o microfone embaixo, LG tem um bom conjunto também de áudio, né, ele também vem com gravador interno, entrada ali para cartão, independentes, né. Considera ele um bom smartphone, gente, por menos de 600 reais, esse smartphone é muito bonito. O que mais a gente pode falar para ele? Olha, se você não usa muito smartphone, se você usa mais para WhatsApp, atender ligação e passar um ou outro e-mail para alguém, você vai ficar fácil, fácil, três dias com essa bateria, sem precisar carregar, às vezes até mais, dependendo do teu uso. Ah, mas eu uso para ver joguinhos, eu uso para ver vídeo, eu uso para... Daí, claro, você vai ter dois dias, pelo menos, de utilização, o que é excelente, né, gente. Ele não tem um autor muito potente, claro, o processador dele não é um dos mais poderosos, a tela dele não é uma tela Full HD, é uma tela HD de boa definição. O Tecli recomenda o LG X Power como sendo um bom smartphone, mesmo um ano depois do lançamento dele, e principalmente por causa do preço, né, gente, por menos de 600 reais, você compra um smartphone com essa categoria. Espero que você tenha gostado desse vídeo, uma antiga opção, mas com preço muito bom, é o LG X Power, que o Tecli recomenda, sim, mesmo um ano depois. Bacana? Obrigado por que você está seguindo o canal, indique para os seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!